Top 5 sem comparação, Coelho Diniz Maionese, é pote 500 gramas, é Hellman, só R$ 3,99 Arroz, é tipo 1, é conquista, só R$ 15,99 Feijão, é carioca, é carrijo, só R$ 4,99 o quilo Óleo de soja, é lisa, só R$ 6,99 Há 100 bovino, paleta ou músculo, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$ 24,99 o quilo Top 5, Coelho Diniz, sem comparação E tem mais ofertas sem comparação em nossas lojas, confira Hambúrguer de frango defumado perdigão ou hambúrguer sadia, só R$ 9,99 Bacon fatiado perdigão, só R$ 9,99 Chicken Popcorn perdigão, só R$ 7,99 Creme culinário, é Ibturuna, é mega embalagem, é 1 quilo, só R$ 7,99 Uva verde sem semente e bandeja 500 gramas, só R$ 3,99 Inhame ou manga tome, só R$ 2,99 o quilo Abóbora moranga, abóbora itália, melancia sem semente ou cebola extra, só R$ 1,99 o quilo E tem festival de carnes Coelho Diniz Carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues Coelho Diniz, sem comparação